Aprendendo como acervar, porque quem aprende economiza mais. Hoje em dia, como a nossa vida é muito corrida, aproveitamos do conforto, da praticidade dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos para ganhar um pouco mais de tempo. O liquidificador para preparar o suco, a batedeira para o bolo de milho, ou mesmo a geladeira para deixar a água bem geladinha. Os aparelhos elétricos e eletrônicos já fazem parte do nosso dia a dia, mas com o tempo, todas as ligações da residência sofrem desgaste, devido ao uso contínuo desses aparelhos e também do clima. Para fazer o teste e saber se está havendo fulga de corrente em sua residência, é fácil. Desligue da tomada todos os equipamentos. Aguarde uns minutinhos e veja se o medidor continua a girar. Se continuar, desligue a chave geral de energia. Caso pare de girar, está tudo certo com suas instalações. Se não parar, contate a CEMAR e peça uma inspeção no medidor. Uma pequena fuga de corrente contribui para somar à conta no final do mês mais de R$ 7,00. Por isso, não se esqueça, você economiza energia e ainda ajuda o planeta. CEMAR, trabalhando sem parar para você ficar bem informado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto